Hoje, domingo, dia 24 de dezembro, Sol aliado a Saturno, uma boa aliança com Saturno. Na véspera do Natal, essa eficiente e organizada dupla colabora para que tudo saia conforme o planejado para quem comemora o Natal na véspera. Podemos dividir despesas, tarefas entre os participantes, de modo que todo mundo contribui com uma parte, com um pedaço. Então, quem recebe não fica sobrecarregado com todo o trabalho e custo da festividade. Outro efeito, outra vantagem bacana, muito interessante dessa aliança, Sol e Saturno, é que conseguimos fazer uma comemoração bacana, de qualidade, mas econômica, sem desperdício. Nada de sobrar aquele monte de comida e depois a gente fica procurando a quem dar tudo aquilo que sobrou. Tem mais um bônus ainda, dessa aliança, dessa combinação entre Sol e Saturno, esse bom contato entre Sol e Saturno. Para quem tem essa questão de família dividida, pais separados, filho passa com o pai, depois passa com a mãe, depois a comemoração é na ex-sogra ou é com a futura sogra, aí eu levo o filho para a comemoração com a futura sogra, não levo. Com essa aliança, com esse contato de Sol e Saturno, a gente consegue fazer uma gestão organizada, eficiente e dá para atender a todos e sair de todas essas saias justas que esse tipo de situação cria, sem estresse. Desde que se cumpra o combinado, com antecedência, para as pessoas se organizarem, e desde que não se fure e nem improvise. Desde que se cumpra o combinado, sem furar e sem improvisar. Fica a dica aí.